Joga com o Rick. Tá bom. Vambora, Rick. Vamos jogar. Não, peraí. Peraí. Eu esqueci de um detalhe aqui. Um grande detalhe, né? Tem que ter o técnico do Vasco no meu deck. Vambora, agora pode. EJRzinho jogando com o Rickzinho. Só bora. E depois disso? E eu descansaria finalmente. Veria o som nascer em um universo agradecido. Ué. Acabei de trocar essa bomba. Chutaram o meu técnico do Vasco. Não gostei. Mano, tá todo mundo jogando com esse Enzo. Olha isso, tá, poxa. Ainda bem que eu tenho uma carro de roxinha. Rick tá com a cataputa dele. Boa tentativa. Chama o Enzo e ele chama o... Pitoco! Ele tá com o balão do Vasco. Eu tá com o meu super choque. O Rick tá com o Enzo. Eita, Rick. Os caras tá macetando o feitiço em você. Os caras defenderam o meu Pitoco. Mas eu acho que o Enzo vai desenrolar ali. Ô, desgraçado. Ó o Minas Gerais do Rick. Vai, Minas Gerais. Faz seu nome. Ele tá com o barril do Chaves. Eu defendo o Leão e os consignos. Boa. Chama o Pitoco, Rick. Tudo é boa, boa, boa. Achei fácil. Eita. Minha honesta reação, Rick. Olha a minha carroça de Hiroshima. Tuftonhonhonhon. Pô, eu fiquei subendo que tem um vídeo do Rick que ele fala tuftonhonhon. Eu queria ter tanto visto esse vídeo. Isso é que você aprende. Que nesse calor as Muriçoca tá oriçada. Achei fácil. Tá com o meu pequeno príncipe. E defendemos o balão do Vasco. Pelo amor de Deus. Tá, poxa. Cazachistão, Ubraza, Itnã, Bambardo, Roque. Tantos da pedra aí. O Rick tá com o Minas Gerais. Muito apelão. Ele te dobrou. Sabe o que significa, Rick? Que ferrou. Seu barriga da Letropaulo vira aí. Ele gastou relâmpago, mas ele se esqueceu de um detalhe. Tu gostei de bater, né, Leymar? Chama o Enzo e acho que tá tudo certo. Tá o pau do Rick aí. Eita, por tuftonhonhon. Já sabe, né, Rick? Vambora. Fiz um fake amor brato pra te stalkear. De tanto que eu te quero. Cê não vai notar. Sei que é a obsessão. Fiz um fake amor. Fiz um fake amor brato. Nossa, pera aí. Modo concentrante. Vamos ganhar. Vamos embora, Rick. Tá com o meu pau. E dou uma paulada nessa torre. Muito bem. Mentira que não ganhou, velho. Olha essa dupla, mas que lendária. Tá, poxa. Vambora. Vamos mais uma, Ricker. Antes de começar a segunda partida, eu quero dizer muito bem-vindos àqueles que são novos. Àqueles que vieram do canal do Rick. E quem é velho... Oi. Fiz um desafio que vocês me pediram há anos. Minha porta abriu sozinha. Tá, poxa. Vocês são muito bem-vindos a se inscreverem no meu canal. Sejam muito bem-vindos. Você é maravilhoso. E vão lá se inscrever no canal do Rick. Quem for meu inscrito, vão lá. Porque o cara é genial. O cara é maravilhoso. Mas eu também sou maravilhoso. Tem que ter autoestima, né? Um pouco de autoestima é bom. Eu também sou maravilhoso. Sou gostoso. É isso aí. E bora pra segunda partida. Vambora. Ai, eu tô estreando o vídeo. Eu vou ler todos os comentários, hein? Então comente aí alguma coisa. Qualquer coisa eu vou ler depois. Quem mandar um salve, eu vou dar um salve depois. E bora pra segunda partida jogando com o Rickzinho. Só bora. Bora amassar geral. Ai, começou. Será que agora eu tô com o meu técnico do Vasco? Porque não é porque... Minha dicção tá boa hoje, né? Eu tô sim. Vambora. Já tá ele na mão aqui, ó. Ele tá com o vestiário do Brasil. O Rick já tá... Caramba. Ficou falida de Cris, né? Ele tá com a catapulta dele. Agora eu falei certo. Ele tá com a câmera de gás ali em cima. Ele quebrou. Ó o homem aí, ó. Ele tá subindo. Ele vai matar a seleção brasileira. Tá? Poxa. O Rick tá com o pau. Matou metade. Eles tão vindo com o dragão da Eletropaulo junto com a Bela e Belinha. Nossa, o Rick vai tacar o Minas Gerais. E eu tô com a minha gangue dos guinão pra levar aquele dragão da Eletropaulo. Ele gastou o pau? Eita, Rick. Dá pra brincar um pouco, hein? Eu acho que o vídeo ficou com um pouco de eco. É que eu tô na sala. Eu saí do meu quarto porque lá a internet é uma boa. Eita, Rick. Você vai brincar mesmo? Eita, vamos brincar. Ele tá com o guinome Xandão. Eu tô com o meu Super Shock. Ele tá com o Veneno. Ó, esse Veneno não quebra muito. Ele tá com o mesmo deck que ele jogou com o Andezima nesses dias aí. Ele não troca o deck, ele é igual eu. Eu tô com esse deck do técnico do Vasco. Já tem tempo já. Nossa, Mega Dengue. Quem usa Mega Dengue? Rick tá com os coronas. Ó, minha causa de Urochima. Ah, nossa, mas a causa de Urochima matou metade da tropa ali. Chama o técnico do Vasco. Eu quero brincar com ele um pouco. Nossa, esse vestiário da Seleção Brasileira tá chato, hein? Ele tá com a Bela e Belinha. Taca o meu Leãoz pra defender esses bárbaros. Eita, Rick. Eita. Eita, pode tacar. Eita, poxa. Vambora. Meu Deus, isso foi perfeito. Meu Deus. Eu e o Henrique desenrolou aqui, velho. Ixi, Maria. Tá subindo, tá subindo. Mas o que que tá acontecendo aqui, Deus? Meu Deus. Eu tô com uma super shock. Ó, foi que não, Xandão. Matou minha causa de Urochima. Nossa, mas essa cataputa evoluída aí. Misericórdia. Levamos uma. Ô, Rick. O que que tá acontecendo aqui, mano? Turiçoca tá oriçada. Meu Deus. É um enxame de lava-round. Perdemos essa torre. Não tem como. Mano, o que que os caras fizeram aqui, tá? Pô. Mano, tem duas mães lava-round aqui. Ah, pra quebrar o jogo, os caras tá com o balão do Vasco. Ó, o meu técnico do Vasco batendo. Ele fez muita boa. Nossa, o meu técnico do Vasco nunca falha, mano. Só não tiver habilidade porque eu não tinha elixir. Misericórdia. Os caras vão levar a torre, Rick. Faltando 10 segundos de jogo. Eu não acredito. Uau. Uau. Literalmente. Boa, Rick. Vamos fazer combo lá em cima. Vamos fazer combo lá em cima. Vai, Gnômios. Vai, Gnômios. Faz a boa, Gnômios. Faz a boa. Faz a boa. Olha o pau do Rick. Eita, pô. Não, não, não. Rick do céu. Só sobrou esqueleto nessa areia. Aí o Rick tá com veneno. Nossa, eu dei essa cabana da seleção brasileira. É, não tem como. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos mais um mano do céu. Boa, Rick. Melhor dupla do cenário. Não tem como. Olha essa cena que épico, mano. Mais uma vitória. Rick e EJRzinho. Um beijo. Eu queria agradecer ao Rick que topou fazer esse vídeo comigo. Esse vídeo tá muito épico. Muita gente pediu esse tipo de vídeo de fazer um collab com o Rick. Tanto no meu canal, tanto no canal dele. Muita gente fala pra ele jogar com o EJRzinho. E muita pessoa fala pra eu jogar com o Rick. Então, hoje a gente decidiu jogar juntos. Chamei ele no INSS pra fazer assim. Ô Rick, vamos jogar umas partidas juntos? Ró, ró. Aí ele falou, vamos, ró, ró, ró. Fiz o fake amor. Fiz o fake amor pra tu. Entrei aqui no meu clã Ronins 303. E entrei no meu clã Monsuma. Esses clãs são meus que eu criei para vocês, inscritos. E, nossa, a gente tá ganhando muitas guerras, cara. Mas é isso. O vídeo, família, o EJRzinho vai de combos. Eu tô com fome, então minha barriga tá roncando. Me sigam para mais vídeos de Clash Royale jogando do jeito mais doido que vocês conhecem. Eu vou deixar o arroba dele aí na descrição do vídeo. Então é só vocês irem na descrição, clicar no nome dele que vocês vão teleportar para o canal dele. Então é isso. Valeu, falou e fui. Tchau. E beba. É, achei fácil. Mas, pera aí, meu nobre. Quer dizer que você já tá aqui e não me seguindo ainda? Ah, faz a boa aí, né? Fiz um fake amor, fiz um fake amor, pra tu, pra te stalkear, de tanto que eu te quero. Cê não vai notar, sei que é obsessão, uh, fiz um fake amor, fiz um fake amor, pra tu. Ah, 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 ah.